O vereador Eduardo Peniccioli fala sobre expulsão do PSB. Hoje o PSB está na beira do armismo e é por isso que eu uso a faixa preta hoje simbolizando o luto que o partido está, sendo que enterrou seus princípios, seus ideários, a sua história aqui na cidade. O presidente municipal do partido justificou a decisão. Essa expulsão não se deve em momento algum ao posicionamento do vereador em relação aos servidores municipais. O que nós e o nosso estatuto não admite é que ele não siga as discussões e as decisões feitas pelo partido. Organizadores da primeira conferência do trânsito recebem diplomas de honra ao mérito. O nosso papel na frente ou em qualquer outra ação de um trânsito é poder fazer com que uma pessoa seja salva. Então eu acredito que a gente está fazendo o nosso trabalho e esse reconhecimento com certeza para nós é um orgulho. E ainda durante o seu grande expediente, o presidente Márcio Patu se destacou os recursos federais para o aeroporto Lauro Corres. Serão 44 milhões de recursos investidos, um novo terminal, uma nova recuperação da pista e também a iniciativa de que com incentivos econômicos e tributários para as empresas nós teremos sem sombra de dúvida novos voos, novas rotas. Estas e outras informações agora no Jornal da Câmara. Boa noite. O vereador Eduardo Pelicioli foi expulso do PSB no último sábado e na sessão plenária de ontem falou sobre o fato de camisa branca e com uma faixa preta no braço, disse estar em paz com a sua consciência. Porém, o luto representa o enterro dos ideais constituídos pelo seu partido. Eu conversei com ele logo após este desabafo na tribuna. Eu sou filiado ao PSB há sete anos. Por convite direto, o deputado Beto Buquerque, que abonou a minha ficha, foi me convidar dentro do diretório central de estudantes da IMED. E sempre soube qual que eram minhas pautas, qual que era a minha defesa, aquilo que eu acreditava, dentro daquilo que é o ideário que eu sigo. E eu nunca fiz nada de diferente na Câmara de Vereadores ou no movimento estudantil, no movimento comunitário, que desabonasse o PSB ou que fosse contra a ideologia do partido. O momento que foi discutido, o PSB entrar na base do governo, seria para o PSB estar auxiliando o governo no seu plano de governo. E não agindo meramente como o que acontece hoje, que, de certa forma, se tornou um acessório do governo. Existe a posição do patrão, que é o prefeito Luciano Azevedo, e dos empregados que se tornaram os filiados do PSB de passo fundo, com o corpo cargo em comissão, função gratificada e até mesmo em espaços interseirizados. A minha crítica foi que, de certa forma, o momento que eu votei e me posicionei a algo que é uma convicção minha, são princípios meus, defendendo a questão dos servidores públicos, a qual não é fato novo para o partido. Eu fiz a campanha visitando todas as escolas, conversando com as servidoras, professoras e professores, e dizendo que seria um porta-voz aqui na Câmara de Vereadores. Então eu me posicionei contra o projeto que o prefeito apresentava, seguindo a orientação dos servidores municipais e, de certa forma, da população. Estou de bem comigo mesmo, independente se nós vamos ter o mandato ou nós não vamos ter mais o mandato, eu fiz aquilo que, de certa forma, eu acredito que seja correto. Usei a tribuna nesses espaços, sem ter a possibilidade de usar o espaço do partido, cedida pela oposição. Foi uma mão que foi estendida para que eu, a cada três sessões, ao invés de ter três minutos, eu ter três minutos, a cada três sessões e mais os cinco minutos por sessão, que é o tempo de vice-leira da oposição. E o partido instaurou duas comissões de ética, alegando isso. O primeiro, como foi atendido uma formalidade, como eu nunca fui um parto em comissão de ética, o primeiro foi para dar a suspensão, e o segundo, votado no mesmo momento, foi para dar a expulsão. Sendo assim, a parte formal, de certa forma, foi estabelecida e eu fui expulso do partido. O PSB tem diversas dificuldades e perdeu o caminho que seguiu. Hoje o PSB está na beira do amismo, e é por isso que eu uso a faixa preta, hoje simbolizando o luto que o partido está, sendo que enterrou seus princípios, seus ideários, a sua história aqui na cidade, tudo aquilo que defendeu, todos aqueles militantes que tiveram erguendo a bandeira do PSB e os preceitos socialistas até o momento que isso tudo é enterrado apenas em troca de cargo político, para se manter no cargo político, para aqueles que se preocupam mais com o seu interesse pessoal, com o seu umbigo, do que o coletivo. Eu vou recorrer ao diretor estadual, apresentar a situação que está acontecendo aqui em Passo Fundo. Aqui diz que a gente pode ter uma decisão diferente do que teve aqui, e se isso acontecer e o PSB estadual estiver de acordo com ter uma intervenção no município e transformar o diretório do PSB numa comissão provisória, e a gente apagar essa história, começar do zero o PSB, relembrar da história, mas esquecer essa situação e rediscutir quem hoje está ocupando o cargo e a participação no governo, existe a possibilidade de eu sim me manter no partido, mas isso é muito mais uma vontade do partido do que minha. Mas eu também estive com o presidente municipal do PSB. Veja o que disse Alexandre Rodrigues. O PSB sempre prezou demais pela liberdade dos seus quadros, dos seus militantes. E dentro disso, nós sempre pautamos essa liberdade no estatuto e no programa do partido. E nós temos dois militantes do partido que entraram com dois pedidos de comissão de ética em relação ao vereador Pelicioli. Esses pedidos, um deles que foi o primeiro, um dos militantes que se sentiu constrangido com as ações do vereador, ele reivindicou nesses pedidos, entre um e outro tema, a questão da infidelidade partidária. O segundo pedido também corroborou com o primeiro no sentido da infidelidade partidária. Isso ocorreu por quê? Porque o vereador Pelicioli, ele se posicionou em relação ao governo municipal como oposição, sendo que é público e notório que o PSB sempre decidiu lá, há dois anos atrás, estar junto com o governo Luciano. Então, nós passamos o ano inteiro de discussão, o ano inteiro de maturação, o ano inteiro analisando o conteúdo programático da gestão do prefeito Luciano, e nós definimos que o partido iria entrar para o governo municipal sem ocupar nenhum cargo. Então, nós ficamos o ano inteiro dentro do governo Luciano, não ocupando cargos. Depois, porque nós tínhamos o nosso companheiro, o Saúl Spinelli, que é moldado ao cargo da Secretaria de Senso durante o ano, a gente resolveu, depois que maturou muito bem essa discussão, em assumir essa secretaria. E o vereador Pelicioli definiu, por sua vontade própria, se colocar em oposição a esse governo. Nós encaminhamos a esse pedido da Comissão de Ética, a Comissão de Ética analisou procedentes desses pedidos e encaminhou a sanção de expulsão do partido. Reunimos o diretório, encaminhamos a votação dentro do diretório e 31 integrantes do diretório, 31 titulares, votaram pela expulsão. É bom que se registre que dos 31, três votos foram contrários à expulsão. E eu gostaria de registrar ainda que isso não se deve, essa expulsão não se deve, em momento algum, o posicionamento do vereador em relação aos servidores municipais. Porque ele tem plena liberdade, tanto ele quanto o vereador Padre Vilso, em se posicionar pontualmente nas lutas da nossa cidade. O que nós e o nosso estatuto não admite é que ele não siga as discussões e as decisões feitas pelo partido. A expulsão de Eduardo Pelliccioli é passível de recurso nos diretórios estadual e nacional do PSB. Dependendo da decisão, o presidente Alexandre Rodrigues afirmou que o partido irá reivindicar o cargo. Já o vereador, como você viu na entrevista, não pretende abandonar a sigla. A Câmara Municipal aprovou, na sessão plenária de ontem, quatro matérias. São duas moções de apoio de Cláudia Furlaneto e Pedro Danelli, um projeto do vereador Paulo Neckli denominando o PSF do loteamento Costa Verde, de Arlindo Rodrigues de Moura, e ainda um texto do Poder Executivo reajustando os salários e outros benefícios dos servidores públicos. O aumento foi de 8,13%. Na edição do Jornal da Câmara de amanhã, você confere uma reportagem sobre isto. E está acontecendo neste momento a procissão de São Jorge Ogum. Ontem, representantes da Associação do Povo de Terreiro visitaram a Câmara de Vereadores para falar desta atividade e também do projeto de lei da deputada estatual Regina Fortunati. A matéria pretende proibir a sacralização de animais em cerimônias de umbanda e cultos afro. Gostaria de convidar toda a casa aqui, toda a população de Passo Fundo para uma procissão em homenagem ao Pai Ogum, o Sincretismo São Jorge, que sairá para a procissão da Coab, no bairro de Mundo Traim, às 19h, do Ilê do Pai Gilvão Marinho, rumo à Avenida Brasil, até a Praça da Mãe Preta, onde lá será tocado, encerrada umbanda, na verdade, e depois terá uma roda de nação com cantos, né? Também a visita ao presidente tem um outro motivo, é a tramitação de um projeto, de uma proposta da Assembleia Legislativa e eu gostaria que você falasse. Então, qual é o teu ponto de vista, o que você pensa acerca dessa proposta? É, na verdade, a gente conversou um pouco com o presidente da Câmara a esse respeito, que, na verdade, nem tem muito o que se falar, né? Essa PL 21-2015, ela é totalmente inconstitucional, ela fere diretamente os nossos direitos, né? De matriz africana, ela nos ofende, ela nos agride, na verdade, e a gente tem esperança que no próximo dia 28, isso será encerrado, de uma forma bem favorável a nós, né? Não tem muito o que discutir a respeito disso. E no próximo bloco, você vai ver como foi o grande expediente do vereador Márcio Patossi. Nós já voltamos. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a amiação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica dos seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Devolva. Não use. Não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça. Governo Federal. A reunião plenária de quarta-feira contou com o grande expediente do presidente da Câmara, o vereador Márcio Patussi. Num primeiro momento, ele homenageou a equipe responsável pela primeira Conferência do Trânsito Seguro. O evento aconteceu no final de março. A primeira Conferência do Trânsito foi iniciativa de uma frente parlamentar mista. Durante dois dias, 500 pessoas acompanharam os debates sobre educação e mobilidade urbana. O grande desafio foi de propor políticas públicas para tornar mais seguro o convívio entre pedestres e motoristas. O evento foi considerado um sucesso. Por isso, o presidente Márcio Patussi decidiu homenagear a organização com diplomas de honra ao mérito. É um prazer receber a sua homenagem da Câmara, do presidente, porque é um trabalho realmente de um esforço coletivo. A frente parlamentar, então, já está desde 2013 trabalhando. Eu, desde 2014. Então, eu iniciei ano passado e aí participei em todas as ações representando, então, o CFC. Nosso papel na frente ou em qualquer outra ação de um trânsito é poder fazer com que uma pessoa seja salva. Então, eu acredito que a gente está fazendo o nosso trabalho e esse reconhecimento, com certeza, para nós é um orgulho. O que nós fizemos aqui foi um exemplo. Foi um exemplo, foi um cuidado que tivemos em trabalhar temas específicos. O tema do trânsito é sempre um tema bastante debatido e precisa dessa compreensão com relação à educação. E o sucesso desse evento, da conferência, ele reproduziu, então, todo esse trabalho de importantes segmentos e setores de passo fundo. Esperamos que nos próximos anos nós tenhamos a continuidade de desenvolvimento com a comunidade escolar, com a comunidade de fiscalização, com os órgãos de decisão, com as ONGs, que são importantíssimas nesse aspecto da educação, que nós possamos ver, então, efetivado isso com uma grande atuação da Câmara de Vereadores. Foi um gesto de delicadeza e de grandeza política do presidente desta casa reconhecer todos os servidores que trabalham nos gabinetes dos vereadores e que trabalham nesta casa e também dos agentes voluntários que garantiram a eficácia, a eficiência e a organização quase que perfeita da primeira conferência em prol do trânsito seguro. Então, está de parabéns o vereador e estão muito mais de parabéns as pessoas que se empenharam, trabalharam e é isto que a Câmara precisa fazer. Márcio Patussi também utilizou o espaço de orador do grande expediente para falar do aeroporto Lauro Cortes. Na semana passada, o ministro Eliseu Padilha esteve em Porto Alegre e disse que o governo fará investimentos no local. Da capital gaúcha, o presidente Márcio Patussi trouxe os detalhes do projeto de ampliação do aeroporto de Passo Fundo. Eu tenho acompanhado desde 2013 quando assumi essa casa e foram bastante presentes a todos os eventos, todas as reuniões que foram iniciadas e que tiveram algum resultado importante para a cidade. Prova disso é que nós conseguimos então, por decisão política de várias entidades, várias autoridades aqui da cidade, então, colocar esse processo em discussão junto ao Ministério da Aviação Civil e passando a ter contemplado um dos 15 aeroportos no estado com essa ampliação. Após a obra, o local terá capacidade de receber um milhão de passageiros por ano. Nada mais justo do que comemorar a boa notícia. Serão 44 milhões de recursos investidos, um novo terminal, uma nova recuperação da pista e também a iniciativa de que com incentivos econômicos e tributários para as empresas nós teremos sem sombra de dúvida novos voos, novas rotas com saída e com destino à nossa cidade de Passo Fundo. Eu acho que isso é uma ação importante que o Legislativo faz, é uma ação importante que todos os vereadores têm acompanhado, mas que é em Passo Fundo que ganha, a nossa comunidade local, a comunidade regional que vão ser beneficiados com essa nova obra que nós esperamos que ainda no início do ano que vem ela possa ter o seu início. O presidente disse que a Câmara de Vereadores vai atuar como fiscal do processo. Para isso, será criada em Passo Fundo uma comissão especial. A ideia é focar no desenvolvimento do aeroporto, mas sem esquecer as questões ambientais. Eu acho que também não há nenhum interesse por parte do próprio governo federal em querer investir recursos numa área de proteção ambiental, onde não se possa. Provavelmente que nós já temos uma situação configurada do aeroporto e nós queremos aqui então trabalhar essa ação de controle e fiscalização ambiental da melhor forma possível. O Legislativo Municipal também continua trabalhando na tentativa de restabelecer o voo direto de Passo Fundo a Porto Alegre. Uma preocupação nossa que fomos provocados por diversas entidades, empresários, usuários, que viram um meio de transporte fácil, ágil para a capital gaúcha e que permite então a partir disso as pessoas fazerem seus negócios ou terem outras conexões. Nós já mantivemos duas reuniões com a empresa Azul que é responsável por essa linha que tem a concessão desse trajeto. Nós estamos muito otimistas tanto com a aprovação dessa medida provisória que permite o financiamento do subsídio, melhor dizendo, da aviação regional como também da redução do próprio ICMS da querosene em índices competitivos com outros estados. O vereador Paulo Neckle também falou sobre a reforma do aeroporto Lauro Cortes. Na última semana ele viajou com o presidente do Legislativo a capital gaúcha e defendeu a construção de um novo espaço pensando em preservar o meio ambiente e as nascentes que circundam o local. Mas a notícia de que Passo Fundo está no topo da lista dos aeroportos que receberão investimentos do governo federal o fizeram refletir. Veja então o que disse o parlamentar. Há mais ou menos cinco, seis anos atrás eu venho levantando na tribuna desta casa a questão do aeroporto. Eu acho, eu, o vereador Paulo Neckle, que nós cometemos um erro muito grave à casa. Nós demoramos demais em criar uma comissão para acompanharmos a questão do aeroporto Lauro Cortes. Eu não vou ser o vereador Paulo Neckle e isso eu não vou permitir e nem os meus demais colegas vereadores. Nós não vamos carregar para o resto da vida um carimbo nas nossas costas onde a Câmara de Vereadores deixou que Passo Fundo recebesse 44 milhões de investimentos no atual sucateado aeroporto de Passo Fundo. Essa marca nós não vamos permitir. Essa comissão que está sendo criada para acompanhamento das obras do aeroporto, eu quero que ela seja permanente para que na próxima legislatura novos vereadores estarão aqui e acompanhem e sigam pensando como eu estou pensando como a casa está pensando hoje não o dia de hoje não o dia de amanhã mas pensar Passo Fundo para daqui 50 anos. E o Jornal da Câmara de hoje está chegando ao fim. Uma ótima noite para você e até a nossa próxima edição. Tchau. 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 Tchau.